Música Hoje eu vim falar sobre mentiras do empreendedorismo. E aposto que você já contou algumas dessas pra você mesmo. A primeira grande mentira é acreditar que ninguém faz o que você faz. Isso tem dois problemas. Ou você pesquisou mal, ou o mercado não existe. O que normalmente indica que tem alguma coisa errada. E a concorrência? Mesmo quando você tem um produto inovador, você acha que ninguém concorre com você? Então, é bom você pesquisar melhor. Porque o consumidor pode sempre optar por simplesmente não comprar o seu produto. Agora, a minha mentira predileta é aquela que diz que as projeções de venda são conservadoras. Na verdade, todas as estimativas de um plano de negócio são um grande chute. Antes de abrir as portas, não dá pra prever como o negócio vai se comportar. Outra mentira muito comum é afirmar que você está vendo se a ideia vai dar certo, vai dar dinheiro, antes de lançar. Aqui também, o único jeito de confirmar é depois de lançar o produto. E aqueles que dizem que querem ficar pequenos, trabalhando com um nicho específico? Olha, muito cuidado, porque o mercado está muito aquecido. E querer ficar pequeno, você pode acabar sendo engolido por um concorrente. A dica então é a seguinte. As mentiras que você conta são só desculpas para adiar uma decisão ou, de repente, camuflar uma insegurança. Então, não se engane, mãos à obra. É trabalhando que a gente aprende. Se você quiser saber mais, acesse o nosso site, atitudebr.com, e siga a gente no Twitter. Até a próxima e sucesso!